É de um compositor que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, principalmente por esse ciclo de canções que é Beethoven. E esses ciclos são seis canções, eu não vou cantar as seis, não se preocupe, mas tem um histórico bem rápido que eu gostaria de dizer. O Beethoven estava em um local e um religioso entregou um papel para ele e disse, olha, eu fiz esses poemas, então gostaria que você musicasse. Isso acontece muito no meio artístico e Beethoven pegou e guardou esses poemas numa gaveta e ignorou completamente. E uma tarde, quando ele não estava fazendo absolutamente nada, ele por acaso abriu essa gaveta e ficou encantado com aqueles poemas e fez então esse ciclo de canções que chama-se Seis Canções de Gellert, que era um pastor alemão que havia... pastor alemão? Eclesiástico. Então, essa é a canção número 4. Que diz o seguinte, os céus proclamam a glória do eterno, teu nome ressoa no som por tudo, glorifica-o o universo, louve-nos mais, escuta, homem, sua voz divina. Quem sustenta as inúmeras estrelas no céu, quem conduz o solo de sua tenda, ele vem e brilha e nos ri de longe e corre seu caminho, qual o herói. Quem sustenta a glória do eterno, ele vem e nos ri de longe e nos ribeis. e a sua mão de sangue. Aмеio a vida, a preisão em preisemные. A perda morrida, desde o perdão de paz. O contrário que me fez, que me fez, O que ela fez, que me fez, A paz e a paz, E a paz e a paz, Amém. Obrigada.